Salve galera, bom dia nesta segunda-feira do dia 11 de março de 2024. Vamos começar mais uma sessão da rádio RPG Pará, a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. E hoje trago indicação de canção do Lucas Malck, que participou conosco no Giro da Semana RPG deste último sábado, em que conversamos sobre a campanha de financiamento coletivo do Katanaha RPG, que está sendo trazido pela Universo Simulado em parceria com a galera da Hulk e Moon. E aí chegou o momento do nosso bate-papo em que eu pedi para o Lucas indicar uma canção que se relacione com o Katanaha. Aqui está ele para dizer qual é. Bem, a minha indicação vai ser porque assim, eu coloquei uma playlist de Cyberpunk japonês, para poder ficar ouvindo enquanto eu estava fazendo as pautas do Giro. E nisso, acho que foi umas três ou quatro vezes, tocou músicas envolvidas com um novo anime que está tendo. Novo não, né? Ano passado o anime do Cyberpunk Ed Hunnis, os caçadores. E aí eu falei assim, caraca, velho, tem tanta coisa que dá para você fazer envolvido com o Katanaha, que eu vou pegar esse anime de sucesso. Enquanto o pessoal está aí todo preocupado por causa do valor do Cyberpunk Red, que está vindo pela Devir, você pode conseguir um livro mais em conta, mais bucaço, um livro que você vai poder fazer tudo junto e misturado no Cyberpunk. E eu vou pegar essa música do Franz Ferdinand, que é da trilha sonora do Cyberpunk Red, só que eu vou fazer no modo brasileiro. Então eu vou pegar a tradução do The Kira Justiça, que é uma banda que já é conhecida em vários eventos de anime, é uma banda que já é conhecida por um pessoal que não sei que está luz das músicas. Então vai ser essa música aí do C-Spike, do The Kira Justiça. É isso aí, Lucas. Então, galera, está aí o pedido de canção do Lucas, uma adaptação dessa trilha sonora da animação Cyberpunk, Ed Runners. Se vocês quiserem escutar o link para acessar o vídeo, está aqui na descrição. Então aproveitem e curtam a música. Mestre, eu ataco. Rádio RPG Pará.